Olha pessoal, acabei de descobrir aqui que tem como você jogar com esse jogo com a tela deitada. Aqui parece que tá bugado dos lados, mas não tá não, viu? Olha, vou entrar no jogo aqui. E vai ficar da hora. Olha lá, ficou muito foda. O jogo fica mais bonito jogando assim, ó, nesse modo paisagem. Ficou da hora mesmo. E é bem fluido. Ficou da hora mesmo. 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 parece que não é ele bate forte também, quase 200k no murro e aí aí e aí aí O que é isso? 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 O que é isso?